Com as máscaras selantes bafônicas do momento Vamos embora que esse vídeo tá babadeiro Oi, meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês com dicas capilares E como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu trago um top com as melhores máscaras seladoras, certo? Máscaras que tem um pH baixinho que vai regular O pH da fibra capilar, sei lá, cutícula, doar muito brilho, certo? É babado, confusão e gritaria na pracinha Então eu separei aqui as melhores do momento, né? Porque durante essa época que na YouTube a gente testa muita coisa, vários produtos E essas aqui são as mais bafônicas do momento Algumas até apareceram em alguns vídeos, outras é novidade pra vocês Algumas tem resenha aqui no canal, outras não Acho que não tiverem resenha ainda pra meter aqui abaixo Aqui no blog de informações eu vou deixar o link do vídeo da Marcia Salles Minha amiga Maravicherry, que ela gravou um top bafone Depois que você vê esse vídeo, corre lá pra ver quais foram as máscaras que marca Não, quais foram as máscaras que Marcia selecionou São máscaras babadeiras e Carol em breve vai gravar também Assim que ela gravar eu deixo o link aqui na box de informações Beleza? Mas antes de continuar com este vídeo Tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do babalo Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Sou like, conta muito para o engajamento aqui do canal Para que o YouTube entregue nosso conteúdo pra mais pessoas, certo? É babado E aqui no box de informações eu vou deixar todas as minhas redes vizinhas Porque o YouTube nem sempre entrega as notificações O YouTube nem sempre entrega conteúdo Então aqui no box de informações eu deixo minhas redes vizinhas Porque lá eu tô sempre mostrando tudo em primeira mão Tô sempre avisando quando tem vídeo novo aqui no canal Meus amores, os produtos que eu separei aqui não são por ordem de tipo Ai, primeiro, segundo, terceiro não São por ordem de bafon, certo? Eu vou trazer aqui pra vocês uma ordem aleatória, porém todos são bem bacanas Conseguem ensinar bem a cutícula, certo? É babado Meus amores, eu vou começar falando sobre essa máscara aqui Que é a Compact Balm, certo? Do kit envelopamento da Granda A Granda tem um kit de envelopamento Um kit profissional, tem toda a versão profissional Quanto a versão home cat Tá quente aqui, viu? Hoje tá quente, quente, quente Esse produto aqui faz parte do kit profissional, certo? Já é a minha segunda máscara E eu amo a máscara Compact Balm da Granda Ela tem um pH que fica ali entre 3,5 e 3,4 A maioria dos produtos que eu vou trazer pra vocês Ficam nesse pH entre 3 e 4 Essa versão aqui fica com 400 gramas E ela tem uma fórmula extremamente rica Ela é equalizadora de pH, inclusive Então ela tem essa função de equalizar o pH da fibra capilar E eu sou apaixonado por esse produto Tanto é que essa aqui já é a minha segunda Como eu falei pra vocês, essa máscara Ela é uma máscara equalizadora de pH Com alta performance, certo? Na sua fórmula encontramos como principais ativos A queratina hidrolisada, a manteiga de cupuaçu O 18 meia, que é um lipídio importantíssimo, certo? E riquíssimo pra tratar a nossa arra de capilar E possui também ceras amazônicas bioativadas Essa máscara, ela é fantástica Tá? Inclusive, ela é o último passo do tratamento Do desenvolvimento que é justamente pra selar tudo, certo? É babado Ela tem um cheiro muito des... Cheiro muito desfrutado, gente É um blend de frutas Extremamente doce e frutado, tá? E essa máscara, ela é simplesmente babado A Compact Balm da Granta, tá certo? É babado, confusão, agitaria na pracinha Se você é cabeleireiro profissional da Aya E caso você queira comprar no Centro Moriá Centro Técnico, vocês conseguem comprar granta Outra máscara babadeira Que ela já apareceu aqui em top E tem resenha dela aqui no canal É a NETMASK TRUST, certo? Essa máscara aqui, ela é uma máscara inteligente Inclusive, por quê? A tecnologia dela vai fazer com que ela penetre Principalmente nas partes mais porosas, tá certo? Por exemplo E o cabelo é um cabelo que ele é super tranquilo, certo? Aqui, nessa parte da raiz Aí vem pra cá, vem ficando mais seco, mais poroso E nas pontas é a porosidade em pessoa E temos crianças passando mal, né? Relevam de barulhos aleatórios Então, essa máscara, ela tem essa tecnologia de atuar principalmente na parte mais porosa da aje capilar, certo? Temos vários tamanhos dessa máscara Essa versão aqui é a versão de 550 gramas Tem uma resenha completa sobre ela aqui no canal É aquela máscara T que você tem que ativar, certo? Aplicando assim, ativa a máscara Pra poder aplicar ela no cabelo Ela tem um cheirinho bem suave Então, um cheirinho bem gostoso Nossa, um cheiro cítrico suave que eu gosto bastante E essa máscara, como eu falei pra vocês Ela tem essa proposta de ser uma máscara inteligente Que vai atuar principalmente nas áreas, certo? Porosas da aje capilar Ela é rica em linoxia de fiber, certo? Possui também na sua fórmula panthenosa Ele ensina a creatina E também a queratina E um blend de lipídios bafônicos Eu, particularmente, amo, amo, amo A máscara Net Magic da Truss Gente, uma máscara, certo? Que ela é extremamente, assim Eu tô apaixonado por essa máscara Tanto que a minha tá na metade Eu tô passada, certo? Tô atibolada, tô atibolada Tô atibolada, tô atibolada Tô atibolada É a Bonacure Repair Rescue, certo? Essa versão aqui é a versão PPT de Hair Rescue, certo? Que é a Deep Moisturize Ai, minha amiga Camila, que eu fiz assim Ai, tem uma máscara muito boa Que é a... Como foi que ela falou, meu Deus? Ela falou assim É a Beppe A máscara Beppe Eu digo, o bolê é Deep Que ela é mais profunda, certo? Gente, como eu falei pra vocês No vídeo de comprinhas A Truss Coffee Ela remodelou todas as embalagens De as máscaras, certo? Algumas máscaras mudaram a formulação Outras não E a linha Smooth da Truss Coffee Ela foi descontinuada Porém, a tecnologia Smooth Ela foi introduzida Em todas as máscaras da Truss Coffee Então, a nova Truss Coffee A nova Repair Rescue Ela vai vir com a tecnologia Smooth Porém, como... Essa máscara aqui, por exemplo A minha, vai vencer em 2024 ainda Então temos dois anos pela frente ainda Então, como é uma máscara Que tem um longo... Falta um bom tempo pra vencer Vocês vão achar ela em lojas online Lojas físicas, tal e lá E essa máscara aqui Ela é extremamente perfeita Ela tem um blend de aminoácidos Muito boa E ela é uma máscara Que ela tem uma textura densa Que quando eu aplico no meu cabelo A princípio, eu sinto ela Um pouco difícil de enluvar Porém, quando eu vou enluvando E enluvando, enluvando Gente, é instantâneo Você sente a textura do cabelo Mudando na hora Sabe? Você pega uma mecha porosa e seca Você vai enluvando, enluvando, enluvando Você sente que a estrutura do cabelo Vai selando, gente É um negócio assim, mágico Porque eu fiquei Nossa, o que é que tá acontecendo aqui? Tanto é que praticamente Praticamente eu comi essa máscara, tá? Praticamente eu comi Eu já quero outra Quero outra Porque ela é muito, muito boa Tem uma versão maior dela também Eu acho que vale a pena Investir cada centavo Nessa máscara aqui Cerca da Shiraz Koff Ela é babadeira Ela lança ela muito bem A cutícula Vocês não estão entendendo babado Uma queridíssima Que eu amo Amo, amo, amo Eu tenho um pegado Que fica ali entre 3 e 4 também A máscara Antiporosidade De Karol Kiyoko Left Cosmetics Aqui no canal Tem uma resenha Completa Da linha completa De Karol Kiyoko A antiporosidade E eu amo O estilo dessa máscara, tá? Amo, amo, amo A vitamina tá na metade, tá? Nossa, eu amo esse estilo Real oficial Amo Ela tem essa cor verdinha, certo? É uma máscara super tecnológica Ela possui uma fórmula bem rica Na sua fórmula Encontramos, certo? As cápsulas de vitamina E Que estouram na aula da aplicação E a vitamina E É um poderoso hidratante Antioxidante Além de que nessa fórmula Também encontramos A tecnologia File Complex Que vai reconstruir as capilá Possui um extrato de kiwi Que é um extrato cítico Que vai atuar nessa questão De ajudar, certo? A selar a cutícula do fio E eu sou apaixonada Por essa máscara Ela vem com 250 gramas E ela é babado Confusão Ele tá aí na pracinha Meus amores Uma máscara Que tem resenha aqui No canal, certo? Da Rast Acho que é uma máscara Que eu gosto bastante Inclusive, caso vocês queiram Resenha de máscara de Rast Eu comentei aqui Uma das máscaras Que vocês pedem muito É a outra pretinha De fortalecimento De queda Esqueci Enfim A Ecorpa Cabelo, certo? É uma máscara muito boa Ela tem um cheiro Bem diferenciado, tá? Eu amo o cheiro dessa máscara Cheiro muito gostoso Real oficial Nossa, o cheiro é maravilhoso Toda a minha Olha, tá menos da metade, tá certo? Essa minha versão aqui É de 250 gramas Ela tem um pH de 3,5 Ela possui como principais ativos O ácido hialurônico, certo? Que ajuda a hidratar o fio Preencher, certo? A fibra capilar E também encontramos o Fisale, certo? É uma máscara Que encorpe o fio Deixa o cabelo bem selado Ela é muito, muito boa Assim, essa aqui com certeza Quando ela acabar Eu vou querer recomprar Essa máscara da Rast Que ela é babado Confusão E tem uma resenha completa Sobre ela aqui no canal Meus amores Agora eu vou passar para Dois produtos, tá? Dois produtos babadeiros Um é o Cuticle Seal, tá? Ser da linha Shine Da NPPE Esse produto É um produto multifuncional Que sela bastante a cutícula Apesar do pH dele Não ser tão selante Mas ela sela Esse produto sela De uma forma que vocês Não estão entendendo Ele é um produto fluido Tem um cheiro bem gostoso, tá? Um cheirinho... Ai, delicioso Ele é um produto fluido Caso vocês queiram uma resenha específica Vocês comentem aqui, tá vendo? Ele é bem fluido Assim, bem fluido líquido não Ele tem uma pegada mais fluida Digamos assim Esse produto Você pode aplicar ele No cabelo Antes de fazer química Certo? Ou aplicar Deixar secar o natural E fazer a química Você pode utilizar Esse produto Misturado na máscara Ele funciona como buster E você pode aplicar também Ele como máscara Aplica e enxágua Ou aplicando no cabelo E deixando sem enxágua Porque ele tem um alto poder Uma alta performance De selagem Em um dos meus momentos De cabelo super ressecado Super poroso Super babilônico Eu apliquei esse produto Gente, meu cabelo Ficou tão selado E eu apliquei mais Eu apliquei mais Eu digo Oxi, minha batida Ficou até um pouco pesado O cabelo Então se você tiver o cabelo Extremamente ressecado Esse produtinho aqui Eu super, hiper, mega indico Ele é da NPPE Ele vem com 300ml de produto Meus amores Esse produto Como eu falei pra vocês Ele tem um pH de 5 a 6 Na sua fórmula Encontramos o Esqualano Vegetal Também encontramos a ureia Queratina Hidrolisada E a Quitosana Que tem ação antifriz É um produto que promove Maciez Dá um toque acetinado Aos cabelos Doando muito brilho Selando a cutícula E também tem ação Anti-eletricidade estática Dos fios Ou seja Vai reduzir frizz Então assim É um produto Que eu extremamente Indico pra vocês Eu tô apaixonada E faz tempo que eu tenho Esse produto E nossa Agora que eu tô apaixonada Por ele Porque ele é babado Confusão E gritaria na pracinha Tá certo? E o outro produto Tem um poder muito bom De selar a cutícula É a máscara líquida Certo? Que é essa bola aqui Bafônica Da linha Salão de Reis De Queira Cis Inclusive tem uma resenha Bafônica aqui no canal dela É um produto que eu tô Nossa Assim que esse aqui Acabar Eu vou querer ter outro Com certeza O pH desse produto Fica entre 3 e 4 Certo? É um líquido É um líquido Que você aplica no cabelo E quando você vem Massageando Já vira um creme Certo? Então é uma máscara líquida Tem uma fórmula Extremamente rica Rica em 5 ampulas Diferenciadas Além de uma fórmula Que vai tratar Do couro cabeludo E da haste capilar Eu sou apaixonado Por esse produto Tem uma resenha completa Aqui no canal do shampoo E da máscara líquida Vocês encontram Esse aqui na loja Ela usa Temos o cupom DEMISSÃODAIMUND10 Tudo junto E é babado Então meus amores É sobre isso Pra você que tá Com o cabelo aí Extremamente ressecado Pra você que tá Com o cabelo poroso Certo? Com a porosidade alta pH subiu O pH do nosso cabelo Varia entre 4 a 5 Então se o pH Do seu cabelo Tá desregularizado Teve alto Você pode usar Alguma dessas máscaras Que vai super hiper mega Te auxiliar com essa questão DEMISSÃODAIMUND10 Meu cabelo tá Extremamente poroso Tá em cima a porosidade Temos também Olha Esse aqui não é nem um top Mas eu vou falar sobre ele Porque você pode também Usar o acidificante O acidificante Vai ajudar com essa questão De baixar bem O pH do fio Certo? E regularizar essa porosidade Esse aqui é o da K-Pro O pH dele varia De 2,2 a 2,8 Eu tenho esse aqui Eu tinha uma versão menor A versão menor Eu comprei de litrão Porque é sobre isso O acidificante Você pode usar Tanto no fim Tá certo? Por exemplo Enxagou a máscara Você aplica ele Pra enxaguar Ou você aplica antes Pra ele já baixar a porosidade E regularizar o pH Regularizar o pH E o seu cabelo Conseguir absorver Melhor os nutrientes Da máscara Também é uma opção Bem bacana Então meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Em relação aos produtos Que me tem aqui abaixo Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau